para organizar as ideias eu fiz um pequeno desenho aqui né fiz aqui um gerenciamento de reclamações aí eu imaginei algumas coisas né por exemplo tem uma pessoa ou um bote que captura reclamações em redes sociais Facebook YouTube Twitter ou e também no reclama aqui porque o reclama aqui é um maior site aí de que o pessoal coloca lá reclamações e aí as empresas pessoa tenta resolver a situação bom então o nosso sistema que alguns atendentes não sei quantos ficariam responsáveis em ficar monitorando essa situação e alimentando o gerenciamento que reclamações agora vamos ver aqui que é o site ou app né então mobile desktop lá então tem o login do cliente ele pode logar ele pode acompanhar os status do atendimento dele das reclamações que ele fez e dentro da reclamações dele pode fazer comentário da ocorrência que ainda está aberto das fechado ele não pode então comentário que ele faz algum atendente vai tá ali conversando com ele meio a comentários né chat ao vivo são comentários mas é não é só entre ele e algum atendente né nenhum outro usuário cliente pode interferir aqui na nos comentários o que é aí no site também sem lugar aí a pessoa pode entrar lá vai ter um chat pode ter uma bolinha lá com um whatsapp um chat um bot aqui vai ser em tempo real né ou pode ser um bote uma pessoa primeiro pode ser o bote para pessoa então a pessoa se tiver bastante gente disponível a pessoa se não tiver bastante gente disponível bote primeiro ou sempre o bote primeiro da pessoa não sei aí pode vir o queixo elogios sugestões uma das duas três coisas ou outras coisas podem acontecer né e aí sempre vai acontecer de um bote ou a pessoa se for a pessoa não precisa né se for o bote o bote oferece se a pessoa deseja ser atendido por telefone às vezes ela não quer ficar digitando ali e tal aí você vai falar que sim aí aparece lá o telefone pela ligar né a gente pode fazer uma pergunta aqui também você deseja que a empresa ligue para você aí ela faz o cadastro dela o telefone aí alguém algum atendente liga para ela ou então aparece o telefone não eu quero ligar aí o telefone aparece a pessoa liga direto a empresa não quer ligar não quer nem ligar nem receber ligação aí é que o bote pode ter algumas perguntas pré-respondidas programar bote para responder algumas perguntas aí eu não sei pode adicionar as perguntas aqui ele respondendo o caso aqui não resolva pede para o para o cliente preencher algum tipo de formulário aí vai para a lista de ocorrência e aí aqui na lista de ocorrência ele vai poder também acompanhar status do atendimento dele que vai estar aqui na lista por e-mail é a mesma coisa vai ter um e-mail vai pedir para fazer o cadastro mesma coisa que esteja no dias e preenche algum formulário vai para a lista de ocorrência cliente telefona é telefone mesmo fazer algum tipo de filtro aqui aqui é só um conceito né nem vai fazer isso mas vai para ter um a empresa também tem essa possibilidade né de ter uma pessoa lá para atender o telefone mas de chegar na pessoa para ter algum filtro disse que um para alguma coisa dois para outra essas coisas né aí se quiser falar com alguma pessoa mesmo encaminha para pessoa pessoa faz o cadastro dela ali né ao vivo né no telefone se o problema for resolvido aí sim ela faz avaliação do atendimento se não for respondido vai para a lista de ocorrência e ela vai poder como ela fez o cadastro aqui com atendente vai poder fazer o login no site e acompanhar aqui o atendimento e até comentar no seu atendimento ele pode uma possibilidade também acompanhar status do atendimento por telefone né diz que 9 para saber sua estátua de atendimento sei lá né primeiro vai ter que se identificar por telefone né no sistema telefônico mas uma ideia aqui só que nem que é a possibilidade de de ter algo que também vai alimentar que é o gerenciamento de reclamações cadastro cadastrar ocorrência que a pessoa não é logada né mas ela cadastro ocorrência que tá até antes de cadastrar ocorrência ela tem que fazer o cadastro né cadastro no site tem que fazer o cadastro depois disso aqui deveria aparecer aqui um cadastro para fazer um cadastro deixa eu colocar aqui agora sim então pessoa pode cadastrar ocorrência mas se ela não tiver logado vai pedir para fazer o cadastro ou login né e aí ela vai depois cadastrar ocorrência vai vai estar na lista de ocorrência e vai ter tudo aquele esquema né não pode acompanhar tal e as ocorrências ela fica um estado no site né não é que nem o reclame aqui né as todas as reclamações vão estar lá no nosso site ou no nosso app qualquer pessoa pode acessar e qualquer pessoa pode fazer o comentário dessa maneira a gente consegue pegar mais informações né da ocorrência aqui além da pessoa ter cadastrado outros usuários podem optar aqui vamos dizer assim fica uma coisa mas com mais mais informações diz da situação vendo que a empresa pode consertar né algum problema que esteja ocorrendo é que a configurações do sistema né não poderia colocar aqui por exemplo um usuário aqui um atendente o atendente só consegui ver se ele for só uma pessoa que atende só parte social que a reclamações em redes redes sociais ele só alimenta o sistema referente a isso ele só vê essa parte não vê as outras partes sei lá configurações só vê reclamações da região dele só de são paulo só do sudeste só da cidade dele que é configurações talvez nem de tempo de fazer nada qualquer um apanhado geral que eu pensei esqueci de falar das linhas vermelhas né quando a ocorrência finaliza é pedido ao cliente que ele faça uma avaliação do atendimento quando como vamos ter telefone ou e-mail os dois do cliente também pode pedir para quando a ocorrência finalizar ele fazer a avaliação para saber se o tratamento da resolução do problema está sendo bem feito aí aqui estava olhando né o que nós temos que fazer né tem que fazer o custo mensal aproximado da solução né aí o front-end tem que ter três telas mais login mobile duas telas mais login aqui tem que ter dois microserviços e tem que ter testes né entregáveis um desenho de arquitetura de para que pensar se for realmente aqui fazer o que eu mostrei aqui sem mudar nada tem que desenhar que vai ser usado na w s lá nós estamos pensando em fazer fazer esse desenho de arquitetura técnico a pensar direito e depois tudo pronto tentar fazer o código né depois sobre o código entre em dia 6 aí é o pit aqui tem que falar ao vivo né nem gravar vídeo falar ao vivo entregar o código é isso cara minha eu pensei por enquanto é isso aqui